Vai passar Eu sei que essa saudade um dia vai passar Que essa ausência tua não vai mais doer E o que eu sinto por você será só uma lembrança Vou sorrir Um dia vou olhar pro céu e sei que vou sorrir Que a alegria de viver vai tomar conta de mim E a tristeza no meu peito não vai mais machucar E vou amar de novo Sorrir pra vida a cada novo amanhecer Mas enquanto isso não acontecer Vou passar meus dias tentando te esquecer Vai passar Eu sei que essa saudade um dia vai passar Que essa ausência tua não vai mais doer E o que eu sinto por você será só uma lembrança Vou sorrir Vou sorrir Um dia vou olhar pro céu e sei que vou sorrir Que a alegria de viver vai tomar conta de mim E a tristeza no meu peito não vai mais machucar E vou amar de novo E vou amar de novo Sorrir pra vida a cada novo amanhecer Mas enquanto isso não acontecer Vou passar meus dias tentando te esquecer E vou amar de novo Sorrir pra vida a cada novo amanhecer 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 Mas enquanto isso não acontecer Vou passar meus dias tentando te esquecer Orra amanhecer Orra amanhecer Obrigado.